Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. O programa Conexão de hoje vem até a Secretaria de Assistência Social aqui no CRAS para mostrar os projetos mais bacanas aqui do município, para o nosso contribuinte também para a população de Tapes, que é o Karatê da Secretaria de Assistência Social, no qual funciona dos mesmos moldes a triagem que é feita na sexta-feira e oportuniza para as crianças aqui do município também toda essa questão e a prática do exercício físico. Eu vi aqui que já tem alunos bem equipados. Esse aqui mesmo da frente, como é o nome dele? Gustavo. O Gustavo, já com o Gabriel também, já com golpes bastante evoluídos. Qual a importância do Karatê na formação educacional desses pequenos? O Karatê dá bastante disciplina, a hierarquia é muito importante. Eu acho que é um esporte... Esse esporte vai ter agora em 2020 em Tóquio, na Olimpíada. Foi aprovado. E a gente desenvolve o Kyokushin no Brasil já há bastante tempo. Eu, para mim, é um dos melhores Karatê mais bem evoluídos e tem uma organização muito forte. Eu mesma estou dando aula aqui, mas eu tenho todo um respaldo da organização, da Confederação Brasileira do Karatê, Kyokushin, que fica em Guaíba. A federação me dão todo o apoio e o respaldo que é necessário para ensinar essas crianças, manter eles a nível de evoluir, trocar de faixa, evoluir, competir. Eu acho que a disciplina e o respeito... Olha, é difícil ver um aluno do Kyokushin envolvido com alguma briga, com coisas ilícitas. E a criançada tem condições de pular, saltar e treinar, ficar forte para fazer quebramento, enfrentar todos os desafios. Eu estava conversando há pouco com a secretária Cláudia e Rafael, e eles gostam também muito de verificar como é a aula e como é o tipo de apresentação que é feito também fora aqui de Itapes, como Porto Alegre, Guaíba, Pelotas. Eles gostam de ver como é o mundo do Karatê em diferentes lugares. Sim, eles ficam muito contentes e se comportam muito bem. Eu levo para competições e para exames de troca de faixa, eles percebem a dificuldade que é, mas eles ficam plantadas aquela sementinha, aquela vontade, eles têm muita vontade. Professor, será que eu estou preparado já para fazer a troca de faixa? Eles querem que eu prepare, por isso eles vêm na aula. A gente está com um encontro semanal e se eu tivesse três vezes na semana, eles viriam as três vezes. Há quanto tempo está fazendo o Karatê com a professora? Um ano e meio, mais ou menos, acompanhava todas as aulas. O que você acha que o Karatê vem fazendo evoluir a sua vida, do seu ponto de vista da concentração, da disciplina, e também da maneira como você te porta com a sua família, com os seus amigos? Bom, quando eu comecei a fazer Karatê, eu era uma pessoa briguenta, sempre quando me chamava para brigar ou alguma coisa, eu não pensava duas vezes. Aí, depois de alguns puxar de orelha da sensei, eu tive que criar um hábito. Gabriel, há quanto tempo já está praticando o Karatê? E qual a importância dessa arte marcial na tua vida, na tua formação? O que você acha que o Karatê vem fazendo evoluir na tua vida, na escola? Eu tenho nove meses de Karatê, me evoluí bastante, daí eu aprendi a me defender. Está feliz hoje? Sim. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Rafael, qual a importância de se ter um esporte como o Karatê, que preza pela educação, pela boa formação, pelo senso de equipe, e sendo disponibilizado aqui pela Secretaria de Assistência Social? É muito bom, Voltaire, porque essas crianças estão aqui, cumprindo esse horário, elas estão pensando em organizar ordem, disciplina, o Karatê trabalha, o esporte trabalha tudo isso. Então, eles estão aqui treinando com a Rosa, que ela já tem essa formação, ela é faixa preta em Karatê, e com isso nossas crianças estão treinando, estão trabalhando o comportamento, é muito bonito. A gente fica muito feliz de ver uma sala cheia, fizemos várias reuniões convidando nossas crianças de todo o município para estarem presentes, e já está aí, como tu estás vendo, esse grupo. Tchau, 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 tchau.